Música Olá pessoal, Doutor Carro na área, vou dar uma dica muito bacana pra vocês que vão trocar o filtro de ar do carro de vocês Nós temos um carro, um Chevrolet, um Onix, maravilhoso O filtro de ar, ó, já deu o seu tempo de vida, isso aqui já vai ser dispensado, tá? Não adianta você querer limpar, batendo, isso é suicídio Mas a grande dica, eu já dei essa dica até nos episódios da TV, Doutor Carro Acredito que até foi no primeiro episódio, episódio inaugural, né? Mas pra gente dar aquela reforçada, eu falei pra vocês que uma pena de frango poderia parar dentro do medidor de fluxo de ar ou do HFM, tá? O medidor de massa de ar Então temos aqui a sujeira aqui, ó, na caixa do filtro de ar Que se você for bater um ar comprimido, tá vendo aqui, ó, medidor de fluxo de ar, o HFM aqui, ó Você pode, de repente, deslocar um contaminante que vai entrar por aqui e vai entupir, contaminar aqui a leitura Vai impedir a leitura do sensor HFM aqui do medidor de fluxo de ar, o hot film aqui, Mass, Massa Então tá aqui o medidor de fluxo de ar contaminante que você pode, na hora da intenção de fazer aqui Uma limpeza da caixa de ar com ar comprimido, que pode contaminar sem querer medidor de fluxo de ar O fruto de ar já tá chegando, vai ganhar um novinho, vai ficar supimpa, tá? Então tá aí, trocou o fruto de ar, carro não passa de 40 por hora, pega ou não pega Ruim pra caramba, você pode ter, de repente, te do azar do profissional fazer a limpeza da caixa de ar Essa peça dessa aqui, ó, que não presta aí no mercado, são marcas sem procedência nenhuma Não tem nem, não segue as normas brasileiras, às vezes é uma peça importada clandestinamente ou até falsificada E você se matando com alto consumo, tá? Medidor de massa de ar, tá? Seja de fio aquecido ou de filme, são duas tecnologias muito bacanas Mas que vão influenciar muito no trabalho da unidade de comando do seu carro Porque aqui, ó, o módulo de injeção precisa da informação oriunda ou vinda desse sensor Pra poder fazer o cálculo correto da quantidade de combustível Cálculo errado, ou o carro fica gastão, que é um defeitinho canalha Às vezes você colocando uma peça marca barbante aí, uma marca desconhecida Uma marca, às vezes, até com importação daquele jeito, né? Escondida na barriga aí de uma baleia, sei lá Como os caras conseguem trazer essas peças de tão baixa qualidade Sem a menor, sabe? Sem a menor aferição, criando um transtorno gigantesco aí Pros amigos reparadores, tá? E pra você, consumidor, também Então tá aí, limpeza da caixa de ar Bobiô dançou Matou a função desse sensor? A unidade de comando vai se virar Mas seu carro pode ficar bem ruim Esse aqui é o computador do carro, valeu? Dá um like aí, compartilha Nas descrições desse vídeo tem um link aí Muito bacana pra você assinar a nossa lista de e-mails Você recebe coisas exclusivas Só pra você, meu amigo, minha amiga Até a próxima